Ok, amorzinho, aqui estamos. E se lembra, hein? Você deve se comportar e ser legal com os outros. E aqui estão seus óculos. Obrigada, mamãe. Se cuida, querido. Tchau, tchau. Ai, eles crescem tão rápido. Te vejo em casa. Eu tô tão feliz. Oi, gente. Pra assim conhecer vocês. E aí, gente? Olha aquele nerd. Oi, pessoal. E aí? Meu nome é... Meu nome é Dola. Ei, por que você fez isso? Meus óculos! Por que você usa eles? Minha mamãe que me deu eles. Devolve! Qual é a pressa? Me deixe baixo, por favor. Calma, eu tô fazendo um favor pra você. Devolve! Ei, calma aí, tigrão. Quer seus óculos? Pode pegar, então. Até mais, seu manejão. Mamãe comprou eles pra mim. Eu devia ter comprado o mais bonito. Vambora, Kiki. Eles foram tão malvados comigo. Eu quero ir pra casa. Tô atrasado. Tenho que ir pra aula. Acabou o tempo. Não! Eu tava tão perto. Ok, crianças. Vamos começar a aula de hoje. E a gente... O que é isso? A porta tá drangada. Não consigo abrir. Ei, olha! Já de manhã. Ok, entra logo, pirralho. Desculpa. Não vai acontecer de novo. Vai sentar, querido. Tá bom. Ei. Anda, mais rápido! Por que tem pregos na minha cadeira? Bom dia. O que você tá fazendo? Eu disse pra você sentar. Anda logo. Eu vou ter que aguentar essas horas. Ok, crianças. Se eu me lembro bem, vocês tinham o dever de casa pra terminar antes das aulas começarem. Aqui, professora. Só um segundinho. Pronto. Aqui tá a minha lição de casa, professora. Perdeu! O quê? Valeu aí, nerd. Ei, esse é o meu dever de casa. E aí, professora? Aqui tá o meu. E como foi o seu dever de casa, Dog Day? Foi difícil? Ah, nem tanto, professora. Foi melzinho na chupeta. Ai, fala sério. E você, Tiro. Ah, nerd. Ai, como você atreve? O quê? E com toda a sua lição. Então cadê ela, hein, Ketina? Eu fiz, mas ele pegou de mim. Mentiroso! Você não fez ela! Isso não é justo. Já era do regreio? A régua era tão dura. Mas, ó, pelo menos vou comer algo gostoso. Esses hambúrgueres de peixe são especialidade da minha mamãe. Ok, queridinho. Aqui está seu almoço. O ingrediente secreto é amor. Meus favoritos. Obrigado, mamãe. Delícia. Bom apetite. Perdeu, Playboy. O que foi isso? Esse lanche agora é meu. Sai fora, porquinha. Cheira tão bem. Olha só, hambúrgueres de graça. Faz o L. Onde está tua comida, perdedor? É meu, devolve. Esses? Acho que não. Não, devolve. Isso é porque minha mãe fez pra mim. Que linda. O que foi? O bebê está chorando de novo amanhã. Não deixou a hora de ir pra casa. Ei, você também? Você veio aqui pra mim só também? De jeito nenhum. Eu só queria brincar com você. As outras crianças pegaram o meu. Você tem alguma coisa pra dividir? Ah, claro. Peraí. Aqui. Obrigado. Ei, olha ele ali. Parece que o nerd arrumou uma namorada. Não, de novo não. Você vai ficar do lado desse cara? Para de incomodar ele. Ele é legal. Não, não é de nada. Só ignora eles. Boa sorte com isso. Ai, bem. Parece que vamos ter que tirar o nerd de você, novata. Você não vai encostar um dedo nele. Ah, pega ela. Apenas eu me quero. Espera. Você vai fazer meu dever de casa pelo resto do ano, entendeu? Kidnap, não. E não onde? Esse só é o colo de novo. Para com isso. Você quer lutar? Não tem. Agora ela também está chorando. O que fazemos agora? Pronto. Deixa minha amiga fora disso. Ah, é mesmo? Quem está falando? Eu. O que você está fazendo? Ninguém mexe com os meus amigos. Espera. Tudo bem, tudo bem. Vamos parar. Eu prometo. Você já teve sua chance. Agora você está perdoado. Não acredito. O que vocês estão esperando? Peguem ele. Parece que vocês querem um pouco de perdão também, não é? O quê? Nossa, não. Quem é o próximo? Mais alguém, X1? Joguem. Toma isso. E você também. Isso é tudo, pessoal. Tudo dói. Você também? Eles te machucaram? Eu também, obrigada. Doce vingança, né? O quê? Não. Você também? Agora, onde paramos? Está certo aqui. Coloquei isso no chão. Por favor. Você está bem? Eu acho que é sim. Meus dentinhos de bebê. Obrigada. Somos amigos? Claro. Acabou o recreio. O que aconteceu aqui? Nada não. Vamos para ela, para ver fora. Ai, essas crianças. Mais forte. Vai, ré. Toma essa. O que você fez? Deixa que eu vou lá pegar. Toma cuidado. Isso é perfeito. Está mais inteiro que a vovó. O quê? O moço está que cheguei na cidade. Ele está vindo muito rápido. Cadê o meu filho? Não. Cuidado. Cuidado. Vai daí, guri. Vai daí, filho. Não. Papai. Por favor, papai. Acorda. Por quê? Eu não posso acreditar. O que eu fiz com ele? Vamos, amigão. Temos que ir agora. Eu não vou deixar você ir de arrasta, catnap. Sem tempo, irmão. Eu conheço o médico que cura qualquer coisa. Ai, estou não. Está no o quê, cara? Papai, não. Isso não pode estar acontecendo. Ele conseguiu quebrar tudo, até o bumbum. Se ao menos eu pudesse fazer algo por ele. Bem, agora que você falou isso, existe uma cura mágica que pode curar qualquer coisa, até ossos quebrados. Mas está escondido em algum lugar escuro da Play Care. Dizem que esse lugar é tão perigoso que nem mesmo um protótipo deu as caras lá. Eu vou ser mais corajoso que ele. Você faria isso de verdade? Qualquer coisa pelo catnap. Não estou me sentindo bem. Eu curto de você, gatinho. Não se preocupa. Tog Day, você tem que correr. Ele vai morrer se você não for logo. Você está falando sério mesmo? Ele tem 24 horas de vida restantes. Certo, eu vou lá rapidinho. E cuidado com ela. Bem, por onde devo começar? Esse lugar é muito grande. O que é isso? Me adianta você. O que vocês estão fazendo aqui? Ajuda você. Ah, eu não acredito nisso. Ande juntinho. Esse é o melhor dia das nossas vidas. Onde a cura pode estar? Papai, eu não sei ler o que está escrito. Não sei ler também. Ué, está dizendo que o remédio está ali. Vamos lá. Isso foi fácil e suspeito. Foi rápido. Espera um minuto. Muitos hambúrgueres. É tudo meu. Ah, tá cá. Tem algo estranho aqui. Ah, não. O doutor disse cuidado com ela. Crianças, esperem. Milhadinha, com certeza. Eu concordo com isso. Agora sucumba. Crianças, cuidado. O que aconteceu? Espinhas. Ah, não. Eu não quero morrer assim. Fiquei abaixado. Você é um herói. Ufa, essa foi por pouco, não é não, meninos? Ela está aqui. Não, não machuquei ele. Aqui é você. Não reconhece uma gatinha forte e malvada como eu? O meu nome é Cat Lady Dog. Você perdeu o nariz aqui. Não, eu estou só procurando o remédio para o Cat Nap. Cat Nap? Aquele traste. Eu declarei o meu amor por ele uma vez e ele me rejeitou por uma garota mais bonita do que eu. Eu chorei por meses e você quer ajudá-lo? Vai sonhando. Ei, sai de cima dele agora, sua gatinha venha. Não tem filhos? Não, eu aluguei eles no circo por um dia. Você é péssimo, mentindo, cachorrinho. Segura as canelas. Crianças, eu não vou deixar você levar eles. Foi mais fácil do que eu pensava e agora é a parte mais divertida. Com desespero. Não, você não vai se sapar dessa, sua bruxa. Volta aqui. Você devia vir por onde anda, né? Está escorregando. Cuidado, vamos sair daqui antes que isso é tarde demais. Esses ratinhos, vocês vão ser meus. Segura a bola aí, filha. Você vai pagar pelo que fez. Sai do meu caminho, seu estrofício. Vamos continuar correndo. Deve ter uma porta de saída por perto. Ai, não. Estamos lascados. Ela está aqui. Ela está aqui. Finalmente vou completar minha tarefa. Não, por favor, não nos machuque. Não vai doer nadinha. Não vou esquecer o que fizeram comigo. Eles são apenas crianças, sua psicocata. Eu pensei que você estava desmaiado. Não é meu dia de sorte. Que curioso, esse botão faz o quê? Sem tempo para brincadeira, galera. Vamos salvar o gatão. Pessoal, olha ali. É um remédio. Sério? Conseguimos. Foi facinho. Agora eu só tenho que... Ai, droga. Você está brincando? Bem, eu vou tentar. Vocês fiquem aqui. Toma cuidado. A última vez que eu coloquei minha vida em risco assim foi quando os Smileyン crescentaram me comer vivo. Mas admitam que isso parece ainda mais perigoso. Ai, meu pé. Eu estava tão perto. Ai, meu Deus. Você está pronto para isso? O que eu vou superar? Ele vai se desprezar. Moleza. Meu filho é chupeta. Isso, eu estou divertido. Quase lá. Quase lá. Um pedaço de bolo para mim. Isso foi incrível. Cuidado. Crianças, não. As crianças morreram e é tudo culpa a mim. Eu nunca tive... Por que você está chorando? Por que você está chorando? Vocês estão bem? Não se pergine a gente. Vamos ver o que é Tine. Não tão rápido, suas criaturas insolentes. Não, não. É hora de dar você. Eu vou pegar você. Escute o que custar. Cuidado. Já doi, sim. Agora corra. Eu tô muito perto. Eu avisei para vocês. Eu não vou deixar que vocês salvem aquele gato idiota. Não, não me machuque. Por que não falar isso para minha machadinha antes que ela acerte a sua cara? Para mim, do seu próprio remédio. Não, pude você. Você é o melhor filho. Obrigado, papai. E você? Eu não falo, meu pai. Vamos lá, então. Faltam só 10 minutos. O Catnap não vai sobreviver. Não, não é possível. Ainda acredito no Dog Day, doutor. Você só pode estar brincando. Por que não levaram ele no veterinário? Três minutos. Ai, eu não quero ver ele assim. Dog Day! Estamos aqui. E eu trouxe um talento para o trabalho. Não há tempo a perder. Beba isso, amigão. Você vai se sentir melhor. Já passou 24 horas. Foi tudo em vão. Eu não cheguei a tempo. Dog Day, é você. Você tá vivo. Viva! Isso é tão divertido. Mal posso esperar para ver a cara dele quando ele acordar. A hora da brincadeira acabou, crianças, Crafty. Ah, não. A boa camiseta. Escutem aqui, turma. Hoje eu vou testar seus talentos como pintores. E, obviamente, os melhores vão passar. Ah, tá. 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 Cuidado. Tudo bem. Faça o seu melhor. E quando o tempo acabar, eu decidirei quem vai passar na minha aula e quem não vai. Eu não vou decepcionar. Estão prontos pra rir? Por que você não ri disso? Bem melhor. Tão divertido quando... Ei, não olha pra mim. Ah, fui mal. Bob, você tem tinta vermelha? Foi mal, não tenho. Mas que mentirosa. Vermelha é sua cor favorita. Mas não tenho. Divide agora. Me dá essa maldita cor vermelha, por favor. Ah, é toda sua. Legal, obrigada. Ah, como é que eu pinto agora? Ah, agora eu te sinto muito. Eu não tava aqui pra... Ah, treinar você. Chega de Dragon Ball pra mim. O tempo acabou, dog day, você é o primeiro. Sim, professor. Só me dá um segundinho, por favor. Fala aí pra gente o que tu fez. Eu fiz um retrato do meu professor favorito. Ai, que lindo de... Não, o que você tá fazendo? Chamo isso de justiça. Vai pro canto da vergonha. Ai, cara, toda vez isso. Porquinho rosa, você é a próxima. Eu tava com tanta fome. Ai, eu transformei isso em arte. Parece delicioso. Só quer provar, meu bom. Ah, chega de brincadeira. Ai, eu tô pequeno gigante. Você acreditou por isso? Eu também sou bom nesse choco. Vem aqui, Kiki. Não, pera, 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 pera. Você é o próximo, Kiki. Sim. Se preparem pra ver o melhor desenho que vocês já viram em suas vidas chatas. Se liga, professor. Isso soa bem, mostra. É, deve tá maneiro. Pensem antes de tocar em um pincel de novo, porque eu já ganhei. O quê? Cadê o super desenho? Você tá cego? Tá aqui, ó. O quê? O que? Você tem algum problema com o meu desenho? Fala bem na minha cara. Valeu a pena. Crafty, corne a sua vez. Ah, professor. Eu não quero incomodar, sabe? Todos vão zoar meu desenho. Mais do que o do Kiki? Ai, ai, eu não menti, não. Não, você já tinha me da mostra? Tudo bem, mas eu avisei, ok? É impressionante. Seu trabalho merece um grande prêmio. Isso é incrível. Sim. Muito obrigada. Muito bem, Crafty. Peraí. Ô, professora, a Crafty tá trapaceando. Ela imprimiu esse desenho. Crafty, sua façante insolente. Não, eu posso explicar. Não, eu que vou explicar pra você. Toma zero. Não é justo. Você vai pagar por isso, Bob. Ok, Hope. Sua vez. É, professor. Olha só, desenhei meu pet. Ah, hein? Qual é o seu pet? Já ouviu falar de hamster? Esse é o Jack. Que tipo de nome é esse? Horrível. O que falou do meu Jack? Ah, não precisa acertar o mar, Hope. Chato. O quê? Não acredito que Buba fez isso. Nem a pau. Eu sou o Picasso da nova geração. Buba é a sua vez. Obrigado. Mas eu acho que ainda não tá pronto. Você é um salatrado. Você é um salatrado. Ai, professor, você tá bem? O que você acha? Quem jogou esse molde? Não, eu não sei. Não sei, não. Lascou e eu nem estraguei o do Buba. Ok, Bob. Bob, você é a próxima. Deixa eu falar umas coisinhas antes. Olha, eu sei que a gente sempre deixa você brava, mas a gente te ama. Bob, isso tá tão fofo. Esse é o melhor desenho que eu já vi. Ah, valeu, Beto. O melhor que é agora. Muito bem. Calma aí, catnap. É a minha vez agora. Coz, eu me esqueço de você. Eu percebi. Mas esse é o meu desenho. É o incrível circuito digital. Ninguém pode escapar. O quê? Que curioso, catnap. Tem algo de estranho nele. Por que você desenhou isso? Espera. Professor, o que aconteceu? Ah, nossa. Pessoal, esperem por mim. Não me deixem aqui. Tem um cheiro estranho aqui. Ai, o que eu deveria ser? Bem, é melhor continuar e procurar uma resposta. Ai, o Bob me trouxe outro NPC. Eu já disse mil vezes que acabou o orçamento. Ai. Bem, é hora de morrer. Não espera. Isso é tudo, pessoal. Tá na hora. Eu nem acredito que a gente vai casar. Vamos. Parabéns. 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 Eu esperei tanto por isso. Você tá me machucando, Dog Day. Para. Opa, desculpa, moça. Parabéns, Dog Day. Você pode beijar a noiva. Ai, Deus. Vem cá, amorzinho. Ah, não. Desce a melhor parte. Dog Day. Sai de perto dela agora, Cedinep. Você. Pare um casamento. Isso tudo é só um plano do Dog Day. Cedinep, você chegou a tempo. Você ouça me acusar no meu próprio casamento. E eu tô errado, Dog Day. Que absurdo. Você vai pagar por isso. Não se eu pegar você primeiro, Pugento. Olha quem tá falando. Você é uma fronde. Ah, é? Pode ir, então. Já deu de brigar vocês. Vamos ouvir o Cedinep. Esse safado tentou me matar. O quê? Não pode ser. O quê? O quê? O quê? Ah, isso não é verdade. Ele tá exagerando. Qual é a diferença entre um telefone e um relógio? Não é. Os dois fazem TikTok. Ah, não. A minha bebida. Ah, tá tudo bem. Não se preocupa com isso. Aqui. Ah, valeu. Você pode ficar com o meu se quiser. Você é o melhor, Cedinep. Obrigado. De nada. Vamos tomar juntinhos. Tá bom. Olha só pra esses dois. Se divertindo tanto juntos. Eles estão esfregando isso na minha cara. Ai. Isso é tudo culpa dele. Cedinep. Mostra o que você tem, garota. Eu ganhei. Eu aposto que você... O quê? Aquele gato tirou tudo de mim. É hora da minha vingança. Eu posso te ensinar se você quiser. Eu vou ensinar uma lição que ele nunca vai esquecer. Claro que eu quero. E é lá. Uma moeda da sorte. Eu tô voando. Continua me segurando. Claro, docinho. O que foi isso? O iceberg. Não. Como ele pode ser tão sortudo? O que a gente joga agora? Ai, eu tô com tanta fome. Quer dar uma pausa? Ei, olha. Aqueles corpos parecem deliciosos. Ah, deixa que eu pego. Cedinep, eu não posso acreditar no quão doce você é. Sempre que você tiver em dúvida, lembra de usar a cabeça. É, talvez não assim. Ai, eu não tô bem, não. Certo, isso vai servir. Aposto que ela vai. Ah, você vai pagar. Como ousa roubar a minha garota? O que você tá falando? Você é o único obstáculo entre mim e minha amada Cat Lady. Você tá errado, Talarico. Ela ama você, eu juro. Ah, cala a boca. Eu não vou escutar você e suas desculpas, seu mentiroso. Não, 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 para. Ai, para. Vamos conversar, cara. Tive uma ideia. Tá uma pegada. Eu tenho que sair daqui. Eu não vou deixar você escapar. Ai, meu Deus. Essa foi por conta. Cedinep, cadê que a comida? Não dá tempo para explicar. Vamos vazar. Pode me dizer o que tá acontecendo e por que estamos aqui? Você não vai acreditar nisso. O Ducky tentava... Quero dizer, eu tenho uma surpresa para você. Sério? Ai, meu Deus. Tá acontecendo. Quer se casar comigo? Sim. Um milhão de sims. Sério? Então, eu posso... Me beijo já. O que houve? O que aconteceu? A luz. Que azar. Tá tudo bem, não se preocupa. Fique aqui. Eu vou lá consertar. Não consigo ver nada. O que foi isso? O portão? Tem alguém atrás dele? Seu pior pesadelo. Ai, meu Deus do bigode. Acabou a luz. Querido. Catnabe. Cadê você? Eu tô bem aqui. Me ajuda. Fica quieto. O quê? Querido, é você? E aí, Catnabe? Oi, você viu o Catnabe por aí? Ah, sim. Eu acho que eu vi ele correndo com medo de você. Eu pensei que ele me amava. Ah, não fica assim. Eu tô aqui pra você. Onde é que eu tô? Eu tô preso. Então, como tá meu amigo felino? Lembra disso? Agora é meu. Você é maluco, sabia? Talvez eu seja mesmo. Mas é isso. Te vejo no inferno, amigão. Tchau, tchau. O quê? Não, não, não. Me deixa ir embora. Desculpa. Eu tenho um casamento pra ir. Ai, cara. Como é que eu saio daqui? O que é que essas coisas são feitas? Não consigo. Eu não consigo impedir ele. Espera. Talvez eu fizer isso. Calma. Não quero perder uma foto. Ufa. Consegui. Finalmente, tô livre. Parece que eu tenho um casamento pra impedir. E foi isso que aconteceu, pessoal. Isso? Não foi isso que aconteceu. Eu vou cancelar esse casamento. Você é o quê? Vem aqui. É melhor você ficar fora do meu caminho, tá bom? Não, por favor. É tarde demais. Ai, meu Deus. Doc Day. O que foi? Como você pode ser tão cruel? Ah, você já me encheu o saco também. O que é que eu tenho de fazer? Você? Pega ele. Pega ele. Isso é tudo que vocês têm? Acredito que não vai ser o suficiente. Não, pessoal. Você é o próximo da fila. Ele é rápido demais. Toma isso. Isso. Júriu quem? Eu quero aprender esses movimentos. Isso é de forte, bebê. Agora vamos terminar com isso. Isso aqui é a gota d'água. Você jogou videogame demais. Não, para. Você vai... Isso é pelo meu querido. E isso é comigo. Querido. Ai, ela bateu no recorde. Você tá bem? Sim. Não foi nada. Já que tá todo mundo aqui, vamos continuar o casamento. Eu os declaro marido e mulher. Vai, Ketinep. Pode beijar ela. Com certeza. Querido morrer. Ai, não. A gente me vê. Acordando pelas redes de creatures. Hora de acabar com isso. Que caramba. Por aqui, pessoal. Não tem pra onde ir. O que é isso? Nossa, eu sou fofo. A gente não tem. A gente não tem escolha. Mas que impressiona-se. A gente espera onde vocês acham que vão, pequeninos. Temos que ir. Eu sei. Sem tempo a perder. Eu vou ler. Eu não peguei. Muito caramba. Que lugar é esse, galera? Espera um pouco. Quadrados? O que é isso tudo, gente? Não tenho a mínima ideia. Olha, tem outras criaturas aqui. Você é um cavalo, é? Ai, meu Deus. Você é tão fofinho. Tá, mas onde a gente tá? Animais como coelhos e vacas? Espera. E até ovelhas e galinhas. Eu sei onde a gente tá. Esse lugar se chama Minecraft. Mine o quê? Craft. É um jogo quadrado incrível. Eu não quero jogar jogo nenhum. Eu vou ir pra casa. Esse lugar é chato e você sabe. Até mais, pessoal. Espera aí, Ketinep. Sai daí agora, cara. O quê? Do que você tá falando? Espera. Não. O portal. Aquela coisa destruiu. Como a gente volta pra casa agora? Na verdade, nós temos que pegar madeira e construir uma picareta de madeira. Depois a de pedra e então a de ferro. Pegamos diamantes pra fazer uma picareta de diamante e quebrar a obsidiana pra criar outro portal e voltar pra casa. Eu vou pegar madeira pra gente. É Melzinho na chupeta. Eu peguei madeira. Ah, não. Cuidado. Não, porquinho. A culpa foi toda minha. Ele não merecia isso. Ah, beleza. Comida. Eu tava com tanta fome. Que sorte ter essa costelinha aqui. Olha, eu não jogo faz um tempo, mas eu lembro exatamente como fazer uma picareta do zero. Prontinho. Consegui. Primeiro passo pra voltar pra casa. Picareta de madeira. Ai, não. O que é isso? Obrigado pela madeira, cão bobão. Ai, o que você disse? Volta aqui agora. É, não é tão ruim assim. Dog Day? Ah, socorro. Alguém me ajuda. Onde você acha que tá indo? Vem cá cima. Pare com isso. Dog Day. O que, que te neve? Rápido, vem aqui. Me segue. Para. Tá indo. Morre bem na hora. Vamos, devoramos. Vocês não contavam com a minha torre de terra? Muita traçar a taça. Vou te pegar cedo ou tarde. Acho que estamos seguros. Ufa. Ainda bem. O que foi? Vamos agora isso comigo. Ai, meu Deus. Ai, você tá saindo do seu nome. Continua assim. Para de falar, cara. Deu certo. Ufa. Já se livraram da gente? Aranhas? Agora lascou. Por quê? Alguém tá ajudando a gente de longe. Não é? Rápido, Rápido, Scott. É o seu serviço. Isso é o meu nome de cachorro. Não é o meu nome de cachorro. Vai ter volta. Por pouco. Finalmente a gente pode descer. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Estão bem? Sim. Valeu. Eu fiz uma picareta de ferro. Podemos pegar quantos diamantes quisermos. Precisamos ir logo antes que fique da noite. O que tá acontecendo? Impossível. Não. Só pode ser piada. Esse vai ser o seu fim, criaturas tolas. Eles estão atrás da gente. Eu vou proteger vocês. Não chega. Ai, o que foi isso? A noite escura é cheia de monstros. Se protege vocês. Por favor, toma cuidado. Toma essa. Como ouve. Ai, essa. Sacadão. Eu acho que não. Pode não. Eu tô pronta. Eu não tenho medo de vocês, inseto. Eu tô esperando o momento certo. Vão embora, esqueleto. Minha cabeça. Você é um avô fácil. Tá me subestimando, magricela. Ah, não deu ruim. Você vai desaparecer. Não, você tá comendo. Não. Você não vai machucar ela. Não, gato. Meu pior pesadelo. Ele tem medo de mim? O que? Opa isso. Pega o diamante. Aqui, ó. Beleza. Beleza. Pessoal. Vamos entender essa coisa pra bolsa. A gente não pode perder tempo. Eu sei que eu ouvi alguma coisa. Mas aonde? Ah, essa é a nossa chance. Tá vindo isso, Catnap? Aham. O que será que tem aqui dentro, hein? Olha só que da hora. Nossa. Nossa. Tem várias poções e receitas aqui. É um laboratório de ciências? Eu acho que sim, cara. O que temos aqui? Isso. Um baú grande. Não posso esperar pra ver o que tem dentro. Poções pra muitos dias. Vamos, idiota. Vocês são a porta aberta. Eles voltaram. Ah, essa não. O que está acontecendo? Vamos lá em cima de olhar. Peguem eles. O que a gente vai fazer? Eu não sei. É, não tinha mais pra correr. Vocês, intrusos. Ah, quer dizer. Ah, só foi animais. Deu certo. Sim, você é um gênio, cara. Só que encontramos a pação a tempo. De volta ao normal. Foi divertido. Corre. A gente está quase lá. O que é isso? Pra onde estão? Ah, não tem nenhum. Você vai me acabar. Por que é tão cruel? Ele está bem irritado. Você está bem, cara? Eu acho que sim. Olha só o que a gente precisava, Catnap. Diamantes. Vai lá. Você consegue. Passamos o dia todo tentando conseguir isso. E agora falta um pouquinho pra ver aí. Finalmente conseguimos voltar pra casa. Com a picareta de diamante, a gente pode pegar o besídio. Verdade. Por que a gente não começa com essa caverna nada suspeita? Pra mim é de boa. Vamos lá. Eu primeiro. Beleza. Cara, é muito escuro aqui. Eu não consigo ver nada. Pera aí. Eu já sei. Eu vou fazer uma tocha. Prontinho. O que? O barulho é esse. E agora? Fica quieto, Catnap. Ele não está vendo a gente. Vai ficar tudo bem, Doc. Ó, fica calmo e vai na fé. Tá. Aí. Ninguém pode me enganar. Olha pra gente, então. Ai, caramba. Uma caveira. Ai, não. Eu sou cego e não surdo. Ai, não. Vamos fugir. Achei vocês. Vou destruí-los, intrusos. Cuidado. Espera. Acho que acabou. Eu não teria tanta certeza. Idiotos. Fica quieto. E olha lá, obsídia. Faz o seguinte. Você pega obsídia, encontra você a isca. Estão roubando pedras da minha caverna. Luta contra alguém do seu tamanho. Vai lá. Olá. Mete bronca nele, golenzada. Como quiser, mestre. Pronto. Lute comigo. Toma a água. Muito leito. Golem. Este foi jogar no vasco. Teu ruim pra mim. Posso sentir o seu cheiro de longe. Acha que é fácil se livrar de mim ou o quê? Ah, não, não. Por favor. Comece a rezar, intruso. Espera. O que é isso? Fora da obsídia. Ninguém rouba da minha caverna. Catnap, para. Essa é a última. Isso. Foram suas últimas palavras. O quê? Ai. Ai, eu odeio ficar atordoado. O que é? O que é? O que é? Vem me pegar, vem. Como você ousa me tratar assim? Não vou ter piedade. Vamos ver se você é páreo pra minha fortaleza impenetrável que eu aprendi com o King. Fortaleza impenetrável? Que piada. Catnap, vai logo. Eu tô fazendo o meu melhor, Doug. Vai mais rápido, por favor. Eu consigo sentir o cheiro do medo. Eu tô quase acabando de pegar a obsídia. É o seu fim. Catnap, Doug. Aguenta só mais um pouco. Ele vai acabar comigo. Adeus. É tarde demais. Aproveite seu último ar, cachorrinho. Não me mata, por favor. Acabou. Isso que espera. Solta o meu amigo. Não cai os meus olhos. Mas ele enxerga. Você é o meu herói. Me agradece depois. Nada. E agora? Ah, já sei. A gente monta naqueles porcos e foge. Tá pronto. Eu também. Vamos nessa. Antes que seja tarde. Onde estão indo? Vai, vai, vai. Ontem aqui agora mesmo. Ai, lascou. Estamos cercados. Também vocês não vão fugir. Cuidado. Por ali, corre. Atrás dele. Não terei misericórdia dos intrusos. Ah, não. O que vamos fazer? Abra o resgate. Ah, não. A minha arma quebrou. Eu não tenho outra, Jaira. É a serena. É a serena. É a serena. Não, com a gente aqui. Isso aí. Eu vou com você. Cala a boca, monstro. Picaretas e diamantes. Você pegou a pita de anta? Elas estão bem aqui. Ah, porco? Peraí, quem são eles? Acabou. Acabou. Vocês criam. Vocês morreram. O que vamos fazer? Construam um portal. Ah, verdade. Eu nunca fiz um portal. Mas eu lembro do formato dele direitinho. Seu tempo aqui acabou. Nasci sempre. Ninguém pode salvá-los. O que ele está fazendo? É o último bloco. Pronto. Agora, se eu me lembro bem, esse é o último passo. Funciona. Últimas palavras, Quidditchers. Eu não quero morrer. Por que não funciona? Eu não quero morrer. Foi. Galera, o portal está funcionando. Eu não consigo não cair. Eu estou caindo fora. Não é justo. Cuidado. E o portal está fechando. Conseguimos. Voltamos para casa, pessoal. Bom trabalho, galera. Espera, perdemos. Ah, sentiram minha falta? Sim. Não. Não.